Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho Ué, cadê a molecada? Ô, mano, vocês tão aí, mano, os caras tão escondidos aí de mim, cê é... Cês tão louco, mano, ô, é poucas, molecada, cê é louco, mano Galera, tamo junto novamente, e sejam muito bem-vindos ao canal do Tafinho Pessoal, seguinte, há uns tempos atrás, há uma semana ou duas semanas atrás Eu fiz esse desafio da floresta com o Machine, né, e foi bem legal, vocês gostaram bastante Só que eu sentia que faltava alguma coisinha, faltava alguma coisinha, né, galera? Então hoje, galera, hoje estamos aqui, vamos fazer apenas com as picapes Vamos ver qual vai ser a picape mais top, vamos usar picape de arrancada, picape de polícia Picape com cabine dupla, enfim, galera Só que vamos puxar essa bola medieval aqui, cheia de espinho, galera Que é muito pesada Então, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, que é bem legal, bem divertido Se inscreve no canal, dá uma oportunidade pro Tafinho aí, animar os seus dias E tamo junto, venha fazer parte da família, beleza, pessoal? Sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui com essa picape Ela tem nitro, sim, ela tem nitro Eu vou fazer duas puxadas Cada picape vai ter direito a duas puxadas Eu não testei isso aqui Não sei se vai dar certo Não sei se essa bola medieval vai ficar realmente presa no para-choque Ou se o para-choque vai sair Eu, sinceramente, eu não sei Galera, eu não sei E eu tô muito louco, eu já vou ligar o nitro, tá? Então, na hora que a gente começar O negócio já vai ser pouco Então, vambora Beleza, Tafinho, beleza Olha lá Realmente, foi o que eu imaginava O para-choque ficou, galera Porque a bola é muito pesada Calma Beleza Opa Tá Vamos lá É... Eu acho que... É, galera Estourou o motor Vamos tentar de novo, galera Vamos tentar de novo Pessoal Eu coloquei a bola presa lá No eixo Na moral, velho Eu acho que isso aqui vai dar muito ruim Eu não vou ligar o nitro dessa vez Vamos sem o nitro que é para tentar preservar o nosso motor Certo 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 Então, vamos lá Vamos lá Calma Opa Poucas Ei Que isso Meu Deus Nossa Galera Calma Calma Nossa A corrente Calma Ah, galera Eu não acredito Eu não estou acreditando nisso, galera Vai, 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 vai Aqui é poucas, mano Vou ligar o nitro só de raiva também Bora Que é poucas Poucas Vambora, galera Destruindo tudo Nossa, mano Meu Deus, cara Beleza Beleza, mano Nossa, velho Nossa, arrancou a roda, galera Temos um eixo ainda Ah, beleza É Não deu certo, galera Deu certo, mas não deu certo Nunca Mano, vai ser muito impossível A gente conseguir chegar até o final Vambora pra próxima picape Beleza Vambora Bom, moleque, cara Eu peguei uma picape aqui dessa vez Ela é off-road, tá Ah, mano Isso aqui não vai dar certo, velho Mano, não vai dar certo Vai, vamos lá Bora Puxou Beleza Tá Beleza Beleza Calma A gente tem que continuar acelerando Pra ela não acertar a gente Tá indo Tá indo Olha lá Beleza Vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma É É Vai, vai, vai Deixa eu ver isso aqui Poucas 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 Poucas, galera Vambora Agora mostramos a A verdadeira fúria aqui Dessa picape Não acredito, cara Mano, se a gente conseguir isso aqui, mano É, é mitagem Total, galera Ó Mano Não Não é Não é Puxi Opa Bora Beleza Nossa, cara Vai, 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 vai Tá puxando o ferro O ferro do carro tá entortando, mano Vai, vai Eita Vai, vai, vai Poucas A gente arranca a roda Mas a gente continua Nossa, galera Calma Beleza Beleza Meu amigo Calma Um passinho pra frente Pra ir dois pra trás Nossa Quer dizer Dois pra trás Pra ir pra frente E vambora Não acredito, mano Eu não acredito nisso aqui não, galera Nossa, mano Vai, 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 carrinho Vai Nossa Olha isso, galera Mano Muito forte esse carro, cara Eu não vou nem precisar fazer outra Não vai ter nem outra chance Porque ele já foi bem longe Dessa forma Beleza Nossa, cara O quê? Não, agora não vai Agora não vai Não, não acredito Vai sair daqui Não Já era, galera Caiu na água Já era Molecada Tamo aqui com o carro da polícia florestal Né? E vamos testar Se essa picape aqui Da polícia florestal Realmente vai puxar Essa bola medieval, galera Manos Explode o like aí Pra fortalecer o canal Pra eu continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Diferenciado Pra vocês, mano Eita Vai, 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 vai Beleza Calma Calma Eita Achei que ia dar pra conseguir Passar pelo Bem pelo cantinho Tá puxando Calma Meu medo é estourar Aquele negocinho ali Meu Deus Vai, vai, vai Carrinho Ah, não Ah, não Ah, não Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Não acredito Meu Deus Meu Deus, cara Já era, galera Vou tentar mais uma vez Com ele Vamos lá de novo, galera Vamos lá Galera Eu acho que eu vou tentar Só pular aquela Aquela Partezinha Que não tem como Porque Se não Eu queria ver Até onde o carro ia Ó Essa parte aqui A gente pula Porque a chance De dar ruim Com essa Com essa bola Aqui É muito grande Beleza Mas é só essa parte E aquela ali da frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ver Ligar até a O flashlight Aqui ó Aqui a gente passa Pelo ladinho Tá Só pra não cair Nas pedras Que não vai ter como Rampar isso aqui É muito difícil Rampar isso aqui Beleza Agora a gente não pula Mais nada Até a parte Da cachoeira Vamos lá Meu Deus Cara Bora 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 Vai Nossa A barulheira Mano Mas é uma Barulheira Meu Deus Cara Eu não vou nem Colocar a música Pra vocês verem O barulho que faz Velho Calma Poucas Nossa galera Calma Meu amigo Nossa Calma Tá Vamos lá Bora 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 Deu certo Consegui tirar Nossa cara É muito difícil Vai 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 Carrinho Poucas Poucas Nossa Calma 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 Vai 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 Ai Galera Não Chegamos tão longe Calma Vamos dar a volta Aqui Ai Meu Deus Não deu Galera Não deu Muito difícil Mesmo Caímos dentro da água Aqui ó No rio Um das melhores Picapes aí Que ela é bem longa Ela tem o Diferencial Blocado Aqui ó Então a gente vai fazer Esse teste aqui Finalzão Tá De finaleira Bora Poucas Nossa Beleza Beleza Que isso Meu Deus Galera Nossa Olha isso Bora 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 Ai Travou a corrente Nossa Nossa Poucas Vai Vai Calma Nossa Galera É Galera Não Deu Não Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa o joinha Que é pra fortalecer o trampo do tafinho E você se tornar membro da família Não é de nada Não custa nada Não é de nada não Não é de nada não Beleza Tamo junto rapaziada Valeu Falou Fui Fala galera Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo E se você gostou do canal Se inscreve no botão Que está aqui ó Bem aqui no meio da tela E se quiser continuar assistindo o tafinho Tem vídeo aqui Tem vídeo aqui também Molecada Muito louca Tamo junto galera E Falou